Então, nós já iniciamos o projeto, já fizemos o planejamento detalhado desse nosso projeto, já estamos executando o nosso projeto. O que falta agora? Falta monitorar e controlar o nosso projeto, certo? Então, aqui o nosso quinto processo, 4.5, monitorar e controlar o trabalho do projeto, basicamente é comparar o plano versus real, a execução da realidade. Estando preocupado com a performance, desempenho, variações, performance, saber se eu estou bem, se eu estou mal, desempenho, se eu estou atrasado, se eu estou adiantado, qual é a performance do nosso projeto. Então, monitorar e controlar o trabalho do projeto tem este objetivo aqui. Você já deve começar a imaginar quais vão ser as entradas e as saídas daqui, né? Provavelmente, o que você acha? Ele deve receber dados da execução. E na saída, eu vou ter esses dados transformados. Então, eu vou receber informações de execução e vou transformar isso em relatórios para tomado de decisão. Se eu estiver atrasado demais, o que eu vou fazer? Eu vou tomar uma ação. Se eu estiver gastando demais, gastando de menos, então, este processo aqui vai utilizar técnicas analíticas, análise de dados, análise das informações, para poder gerar relatórios que têm itens de ação acionáveis, poder corrigir o rumo do nosso projeto, pensando nas suas variações. Este aqui é o objetivo do nosso processo. Então, tá. No grupo de processos de monitoramento e controle, né? Temos lá a iniciação, planejamento, agora você já está dominando tudo aqui, encerramento. Em paralelo, nós temos o controle aqui. Ele mede e monitora regularmente o progresso para identificar variações em relação ao plano, de forma que possam ser tomadas ações corretivas, quando necessário, para poder atingir o objetivo do projeto ou os objetivos do projeto. Corrigir os rumos do nosso projeto, é isso que vai acontecer aqui neste processo. Monitorar e controlar o trabalho do projeto tem um acompanhamento, portanto, monitorar significa observar, acompanhar. Enquanto que controlar significa ajustar, corrigir o progresso do projeto, de modo a atender os objetivos de desempenho. Inclui a coleta, a medição, a distribuição de informações de desempenho, e, especialmente, a avaliação, as análises dessas medições, junto com tendências, para que eu também consiga fazer previsões para o futuro, que é uma outra coisa aqui, né? Então, quando eu vou acabar, quanto eu vou gastar lá no término? Compara o desempenho do real com o planejado, avalia esse desempenho para recomendar ações, quando necessário, identifica, analisa também, acompanha novos riscos, monitorando os existentes e garantindo a correta implantação das respostas aos riscos. Na verdade, vai existir um processo aqui para poder implementar respostas na execução e um processo de controlar os riscos no controle. Mas isso é supervisionado. Lembra que os processos de integração, o que eles são? Eles são ongoing, contínuos. Eles estão supervisionando aquele grupo de processos. Quais são as nossas entradas, ferramentas e técnicas? Começa cada vez mais, em vez de sol, eu vi eu aqui, está anotando aí o seu caderno, né? Mais uma vez vou falar isso. E começa a pensar na lógica da coisa. Controle. O que você precisa para poder controlar? Precisa saber como deveria ter sido, que é o plano e documentos de projeto, certo? Então, como deveria ter ocorrido a coisa. E preciso saber como ocorreu a coisa de verdade. Informações sobre o desempenho do trabalho. O plano vem lá do nosso processo de planejar 4.2. Essas informações de desempenho do trabalho vêm de vários processos de controle agregados. O 4.3 gera a execução e tem processos de controle em cada uma das áreas. O controle do escopo, controle do cronograma, controle dos custos. Eles coletam esses dados e transformam em informações. E essas informações são a entrada para o nosso processo de monitorar e controlar o trabalho do projeto. Outra coisa. Eu preciso acompanhar os contratos. Então, os acordos aqui, né? O resultado daqueles contratos ali para eu medir o desempenho desses contratos. Vou ter fatores ambientais da empresa, como por exemplo, um sistema de controle, se necessário. E ativos de processos organizacionais, que poderiam ser para a gente lições aprendidas, poderiam ser para a gente templates, poderia ser para a gente histórico, quaisquer outras ferramentas que você, quaisquer outras entradas que você julgar úteis. E essas entradas vão ser transformadas em saídas através da aplicação de ferramentas e técnicas. Opinião especializada, especialmente a análise de dados. Vou pegar todas essas informações, esses dados aqui e analisar. Porque não basta eu saber que eu estou 10% atrasado. Eu quero saber a causa raiz. Eu quero saber se eu estou dentro dos limites de tolerância. Para daí eu poder sugerir alguma coisa que vai ser a tomada de decisão. Então, estamos 30% atrasado, mas está ótimo, não precisamos fazer nada, é normal. Não, estamos 30% atrasados, mas precisamos fazer uma ação de recuperação. E aí sim, você vai poder tomar decisões nessas reuniões aqui e ter o principal resultado, a principal saída, qual é? Relatório sobre o desempenho do trabalho, juntamente com as solicitações de mudança. Então, relatórios de desempenho do trabalho dizem como é que a gente está, qual é a causa daquilo, previsões dos futuros, as variações, as análises das variações. E nós temos atualizações do plano de gerenciamento de projeto e dos documentos de projeto aqui também. Vamos ver cada uma dessas ferramentas aqui, dessas entradas, ferramentas e técnicas e saídas. Bom, de entrada você já está entendendo bastante, né? Planos subsidiários, documentos de apoio. Essas informações aqui, como eu te falei, elas vêm dos processos de controle. Isso aqui é uma coisa importante da gente entender. O 4.3 gera dados. Esses dados, por exemplo, vão lá para o processo de controlar o escopo, 5.5. Vão lá para o nosso processo de controlar o tempo, 6.5 aqui, controlar o cronograma. Vão lá para o nosso processo 7.4 de controlar os custos e assim por diante. Esses dados aqui viram informações. E essas informações, a saída de cada processo de controle, vai ser uma entrada para o monitorar e controlar o trabalho do projeto. Então, pensa mais uma vez naquele aspecto supervisório que ele tem, né? É como se o monitorar e controlar estivesse aqui em cima e todos os outros processos de controle das áreas estão ligados a ele para cada uma das suas respectivas áreas. Ferramentas e técnicas. Opinião especializada, né? Posso precisar da ajuda de alguém para analisar esses dados, avaliar esses dados. Pode ser interno, pode ser externo. E essa análise de dados e a tomada de decisão são as duas novidades que a gente tem aqui, as principais ferramentas. Análise de dados significa você pegar as informações, os dados que você recebeu e encontrar qual é a causa, a justificativa, a variação, explicar aqueles dados que você tem. Isso pode ser feito através da análise de reservas, se eu estou consumindo muito rapidamente minha reserva de dinheiro, minha reserva de tempo. Tendência. Eu posso observar aqui que eu tenho uma tendência de estar acima do custo, mas que eu posso voltar. Ou então, uma tendência que está indo embora. Eu posso verificar a variação. Então, qual é o desvio em relação à curva aqui? Quais são as causas que levaram aquilo? Caminho crítico, corrente crítica, quaisquer outras ferramentas de análise para você poder sugerir quais são os caminhos. E aí vem a nossa tomada de decisão. Então, a tomada de decisão, ela vai permitir a gente aqui saber o que fazer em cada um dos momentos do nosso projeto. Reuniões. Podem ser necessárias reuniões aqui, dependendo do nosso caso. Podemos ter algumas reuniões. E vamos ter como saídas os relatórios de desempenho, situação atual, realizações significativas do período, o que foi feito, o que não foi, o que está agendado, quais são as previsões, análise de variação, questões diversas. E podemos ter solicitações de mudanças. Olha só, a gente já falou de solicitações de mudança anteriormente. E eu queria reforçar aqui que existem três tipos de solicitações de mudança para o Guia PMBOK. Uma ação corretiva, corrigir um desempenho futuro. Então, já está fora da linha de base. Eu preciso trazer de volta. Uma ação preventiva, reduzir a probabilidade ou impacto de consequências negativas. Eu estou vislumbrando que pode acontecer alguma coisa no futuro que prejudique o projeto. Eu vou tomar uma ação preventiva. Eu vou me precaver quanto àquilo. E o reparo de defeito ocorre quando uma das entregas não passa no controle de qualidade. Eu preciso reparar o defeito daquela minha entrega. Temos ainda as atualizações do plano de gerenciamento do projeto e atualizações de documentos do nosso projeto. Então, assim como eu fiz nos processos anteriores, vamos pensar o nosso fluxo aqui. 4.5, monitorar e controlar o trabalho do projeto. Para isso, eu recebo do 4.2 o plano e os documentos do projeto, certo? E como eu falei para você, a gente também recebe aqui informações das aquisições, conduzir aquisições, que é o nosso 12.2, onde eu tenho os contratos ou acordos para poder acompanhar esses contratos aqui. e ela recebe informações dos processos de controle. O que seriam esses processos de controle? O processo 5.5 de validar escopo, o processo 5.6 de controlar o escopo, o nosso processo de controlar o cronograma, 6.6, que veremos em um módulo mais à frente, o 7.6, controlar o nosso custo do projeto, o orçamento do projeto, o 8.3, que é o controle de qualidade, ver se tem defeitos nas entregas. Nós temos, além disso, o 9.6, controlar o uso dos recursos. Nós temos o controle das comunicações também, 10.3. Temos o nosso controle dos riscos, o 11.7. Temos o controle das aquisições, que é o nosso 12.3, poder fiscalizar os contratos. E temos aqui ainda o controle do engajamento das partes interessadas. Então, esses processos todos aqui, eles recebem dados no 4.3, que é orientar e gerenciar o trabalho do projeto, lá na execução. Eles transformam isso em informações, que é a entrada para o processo de monitorar e controlar o trabalho do projeto, que vai pegar essas informações todas e transformar em relatórios. Muito importante você entender esse fluxo aqui que eu estou desenhando. E qual é a diferença dessas coisas? O que é um dado, por exemplo, que vem lá? Um dado, eu fiz duas entregas. Poxa, mas isso é muito, isso é pouco? Qual é o total de entregas? Não sei. Eu vou analisar essas duas entregas aqui no controle do escopo. Então, eu tenho 100 entregas, fiz duas. Eu fiz 2% das entregas. Quanto que eu deveria ter feito até agora? Deveria ter feito 5%. Essas informações são passadas para cá, que vai ter a análise. Por que eu fiz apenas 2% se não deveria ter feito 5%? Ah, fizemos isso, é normal, é uma curva de aprendizado, não tem problema. Aí vai vir aqui, fizemos 2%, deveria ter sido feito 5%, motivo é esse aqui, ação, não fazer nada, porque é normal. Então, vou colocar variações, ações, tendências, previsões nos relatórios, entendeu? Então, os dados vêm brutos ali da execução, são transformados em informações por cada um dos processos de controle das demais áreas do conhecimento. Essas informações são analisadas no processo 4.5, monitorar e controlar o trabalho do projeto, e são consolidadas em relatórios que vão ter ações, pedidos de mudança, correções, ações preventivas, quaisquer coisas que sejam necessárias. Outro exemplo de dado, eu fiz 10 tarefas, isso é muito, é pouco, não sei. Então, na análise aqui do cronograma 6.6, eu estou adiantado em 3 dias, estou adiantado em 5%. Essas informações vêm para cá, entram em um relatório de tendência, em um relatório de variação, com as suas causas e explicação e as ações necessárias, se for o caso. Ok? Então, um grande abraço e até a próxima aula.